Olá, minhas princesas e meus príncipes, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu trago pra vocês 50 fatos sobre mim. Isso, gente, 50, a tagzinha mais bombada do YouTube. E, claro, que eu vim gravar pra vocês o canal hoje, dia 23 de fevereiro, completa um ano. Eu achei que nada melhor gravar esse vídeo pra vocês conhecerem mais algumas coisas sobre mim e a gente ficar ainda mais próximos. Então, bora começar pra esse vídeo não ficar muito longo. Meu nome é Pamela, porém, ele é pra ser Natasha. Minha mãe queria que fosse Natasha, porém, a madrinha fez a bondade de escolher Pamela e minha mãe colocou. Tenho 23 anos, sou leonina. Apesar, gente, de eu não acreditar muito nessa onda de signo, o meu signo, ele fala algumas coisas sobre mim. Gente, desculpa pelo barulho, mas esse gato, ele não para de falar. Cala a boca, gato. São sinceros em tudo que dizem. Dificilmente esqueço uma ofensa, gente. Sou feminina de fiquente porque não suportam ingratidão, mentira. São charmosos, corajosos, indomáveis, sedutores. Amo sempre intensamente. Eu moro em São Paulo, capital. Sou nascida e criada aqui. Tenho muitos irmãos. Atualmente eu tenho 11 irmãos. Bom, eu já fui atropelada por um fusca vermelho, gente. Então, minha vó foi buscar o leite dela. E aí a criança, com vontade de ir no banheiro, tanta hora esperando o fusca, não aguentei esperar, atravessei. O fusca me atropelou. E detalhe, a única coisa que eu estava preocupada era com o meu chinelo que eu tinha acabado de comprar. O cara me socorreu e eu gritando. Bom, meu chinelo, pega o meu chinelo. Bom, eu sofri bullying na escola. Quando eu chegava na escola, o favoritado, olha o macarrão, olha o miojo. Pelo meu cabelo ser bem cateadinho, o meu apelido era esse. E ainda fizeram uma música pra mim, gente, que eu não esqueço até hoje. Era assim. Minha colega é um miojo. Ela é chata que dá nojo. Anda toda atrapalhada com a calcinha arremendada. Na escola eu era fiolhenta. Eu tinha pouco cabelo. Meu cabelo, assim, ele tinha umas falhas bem grandes. E o cabelo, eu tinha uma manifestação que, às vezes, eu estava estudando e caía na mesa da escola. Era verdade. Minha mãe já está com álcool, vinagre, tudo que vocês puderem imaginar. Só posso botar com a fogo no meu cabelo pra me livrar desse fiolho. Eu já briguei algumas vezes na escola, né? Meu primeiro beijo foi aos 12 anos. Gente, eu comecei a trabalhar com 15 anos, não descer. Era cofeira, chapeira. Meu inutilidade, gente. Eu amo sambar. Meus amigos brincam comigo que falam que eu sou pindeirovo invertido, né? Movo de medo de barata. Minha mãe passou esse medo pra gente, gente. Então, o que a gente faz? Quando tem uma barata, corre todo mundo e deixa que Deus resolva. Eu amo comer massa. Todo tipo de massa. E de samacarrão e nhoque. Tudo que for massa, gente. Eu amo muito comer massa. Gente, eu odeio ser acordada. Então, gente, pra não perder a amizade, não me acorde. Eu tenho uma amiga, Flávia, que se você estiver vendo esse vídeo, amiga, deixa aqui nos comentários. A mãe dela saia pra trabalhar, sabe o que ela fazia? Ia 6, 7 horas da manhã me acordar, gente. Vê se pode isso, Brasil. O que eu fazia? Brigava com ela. Meu namorado, uma vez, me acordou na casa dele. E eu terminei com ele, por ele ter me acordado na própria casa dele. Eu odeio ser acordada. Sou extremamente mal-morada pela manhã. Quando eu acordo, eu preciso de um tempo pra mim, entendeu? Eu acordei, não significa que eu vou levantar. Gente, eu morro de vontade de ir pra Disney. Eu tenho esse sonho de ver a mim, nem o mim, que eu acho que eu choro. Mas a mais da vontade mesmo que eu tenho é de fazer a limpa, de trazer tudo aquilo de comprinhas pro lar, da Minnie e do Mickey pra casa. Bom, fiz dois anos de faculdade de administração e parei. Porque eu tive esse sonho de vir pro YouTube e virar blogueira. Não tava gostando muito, eu não sou muito boa em conta, então eu vim fazer o que eu gosto. Gente, eu amo viajar pra onde tem a sol. Então onde tem a sol, praia, biquíni, gandaia, abre uma gelada só até refrescar. É lá que eu gosto de estar. Eu amo Tiagão e Periclão. Gente, eu não assisto filme de terror. Não farto sem amizade. Eu tenho um pesadelo por uns cinco anos se eu assistir. Tem uma coisa que eu sei fazer bem. É cozinhar. Todo tipo de coisa. Às vezes, quando eu tô mal-morada, que eu não tô muito bem comigo mesma. Que eu não me encontrei ainda. Se eu for cozinhar, se eu estiver nervosa, se eu estiver estressada, é tudo errado. Tudo cagado. Mas se eu estiver de bem comigo mesma, minha filha, tu vai comer a melhor comida que eu já preparei na vida. Eu sou extremamente desastrada. Em alguns vídeos, de vez em quando, vocês virem alguma merda que eu faço. Alguma coisa que eu deixo cair. Alguma coisa que eu devulgo. Gente, eu não trabalho todo dia. Eu tenho que derrubar o bendito do carimbo. Eu tenho que fazer o bendito desastre. Quando eu já falo, falo. Tá tudo bem, produção. Pessoal já fala assim comigo. Se você não fizer isso, eu não amar você. Gente, eu sempre fui vaidosa. Desde criança. Eu sempre amei me maquiar. Sempre amei cuidar do meu cabelo. Sempre, sempre, sempre. Eu já nasci assim. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. É vergonhoso. Mas eu tenho preguiça de estudar. Gente, eu sou a louca do sapato. Quando eu era pequena, eu sempre amei sapato. Minha mãe tinha o salto alço dela. Sabe o que eu fazia? Ficava desfilando pela casa. E cortava todos os saltos da minha mãe. Quando eu era pequena, eu me inspirava muito na Gisele Bins. Tinha o sonho de ser modelo. Até eu escrevi no Garota Fantástica, aquele quadro que tinha no Fantástico. Mas não rolou, gente. Não nasci pra isso. Gente, eu amo sair. Se você me convidar pra ir em algum lugar, eu vou dizer que vou. Eu sempre vou, porque eu não gosto de ficar em casa. Eu adoro sair. Eu adoro bater perda. Eu adoro ver gente. Eu adoro interagir. Gente, tem uma coisa que eu sou. É minha marca registrada. Desde que eu nasci, que você pode perguntar pra alguém que me conheceu de primeira, de segunda, de terceira vez. Ou desde quando eu era criança. Eu sou muito chorona. Sou muito sentimental. Eu choro por tudo. Eu choro se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô com fome. Se eu tô doente, eu choro. Se eu tô doente, eu choro. Eu choro por tudo nessa vida. Eu não levo desaforo pra casa. Se eu tiver que te falar alguma coisa e perder a amizade, eu vou falar, gente. Porque eu prefiro falar do que guardar. É melhor falar do que guardar. Porque se eu não falar, eu vou infartar. Então, eu falo mesmo. Bom, eu sou católica, apostólica, romana, praticante. Adoro na igreja. Eu vou todos os domingos na missa. Eu odeio ficar sozinha. Eu morro de medo de ficar sozinha. Uma vez, meu presente de Natal chegou. Que, por sinal, é essa câmera que eu tô gravando o vídeo. E eu não sabia o que ia ganhar de Natal. Aí, o monstro que veio fazer a entrega, veio entregar a minha câmera que foi comprada pela internet. Sabe o que eu fiz? Eu não abri a porta, porque eu tinha medo de abrir a porta. Aí, o que ele fez? Entregou pra vizinha. Aí, o Bruno me deixou de castigo. Até o Natal, pra mim, recebeu o meu presente, porque eu não abri a porta. Eu morro de medo de injeção. Gente, se eu tiver que tomar injeção, eu já nem vou no médico. Não vou, porque eu morro de medo de tomar injeção. Se eu tiver que tomar injeção, eu já começo a chorar na sala do médico. Parecendo uma criança, um bebê. Uma vez, meu sobrinho, gente. Meu sobrinho pequeno. Riu de mim. De tanto, eu chorei. Gente, eu sou muito teimosa. Muito. Se você falar, não, não é assim, não vai lá fazer. Eu vou. Eu tenho que fazer. Eu tenho que seguir minha injeção. Eu tenho que fazer aquilo que eu acredito. Eu já tive 50 tons de loiro. Loiro pastel, loiro platinado. Loiro, cor de burro quando for hoje. Todo tipo de loiro. Eu amo ser loira. Eu não me vejo com outra cor a não ser o loiro. Gente, eu não como beterraba nem fígado. Não desce. Amo comer limão com sal. As minhas frutas preferidas são as cítricas, maracujá, limão, laranja. Tudo que for azedo, gente. Que dá pra comer com sal. Adoro. Não mexa nas minhas coisas. Eu odeio que mexa nas minhas coisas. Se eu sair e deixar tudo bagunçado, acredite, eu vou saber cada coisa que eu deixei bagunçada. Não mexe porque eu vou perceber, eu vou virar uma fera, vou fechar a cara que eu sou assim. Se quiser me pede, mas não mexe. Gente, tudo tem que ser do meu jeito. Você pode fazer, por exemplo, no meu aniversário, você pode decorar a mesa mais bonita, linda e maravilhosa do mundo. Mas eu imaginei de outra coisa. Então eu imaginei de outro jeito na minha cabeça. Tem que ser do jeito que eu imaginei. Você pode ter ideia mais linda, mas tem que ser do meu jeito. Chiclete favorita é cabeça de abóbora, criptonita, aquele chiclete ácido de arder a boca. Gente, amo. Eu amo fazer compras. Quando eu tô sem ter o que fazer, impediada, eu amo fazer compras, sair pra gastar. Sem rumo, sem direção. Pena, gente, que eu não nasci rica e não tenho dinheiro pra isso. Mas eu amo. Amo ir no mercado. Amo sair pra comprar sapato. Roupa, amo. Gente, eu adoro dançar. Festa sem música e sem dança pra mim não é festa. Gente, quando eu estou nervosa, eu falo palavrão. Só não chamo você de santo. Eu sou muito, muito, muito sincera. Então, se você for me perguntar algo, eu vou ser mais sincera o possível. Eu prefiro meu cabelo escovado do que casteado. Sou péssima, horrível. Não nasci pra fazer esportes. Eu amo comer macarrão com molho, com feijão, farinha e ovo preto. Gente, eu amo. E o último fato sobre mim é que eu sou youtuber. Eu amo fazer isso. Eu amo me comunicar, me expressar, mostrar o meu mundo pra vocês. É isso, gente. Me conta se você tem algum fato parecido comigo. Deixa aqui nos comentários que eu sou louca pra saber quem é parecido comigo, quem tem a mesma personalidade, quem tem os mesmos jeitinhos, tá bom? Se você é novo por aqui, caio de paraquedas nesse canal, seja muito bem-vinda, minha linda, meu lindo. Aproveita, se inscreva no canal, clica nesse botão inscrever-se, vermelhinho aqui. Ative as notificações do sininho que está ao lado, pra toda vez que eu liberar um vídeo, você recebe no seu celular, no seu computador, no seu e-mail, informando que eu acabei de enviar um vídeo novo. E se você tiver interesse, é claro, é só assistir, tá bom? Não, me acompanhe nas redes sociais, tá bom? Está aqui na descrição do vídeo pra gente ficar cada vez mais pertinho, tá bom? E é isso. Um beijo no seu coração, minha linda, meu lindo, e até o próximo vídeo. Tchau!